Ela é um desenho de caribé Baianita cheia de axé Ela é, ela é, ela é Ela é malcriada quando se zanga Mas se chega o verão em manga Manga doce de se chupar Ela é uma filha de santo Ela é feiticeira, gozeira, foché Ela é, ela é, ela é Ela é uma filha de santo Ela é feiticeira, gozeira, foché Ela é, ela é, ela é caledor Para falar com o negra, galeô Galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, galeô, tô Ela é, feiticeira de acarajé Acendendo a dendê cheirosa Para chamar o seu negro dengoso Ela é, o restinho de picolé Que lambuza a mão e o pé Que parece ter mais sabor Ela é poderosa no jogo do amor É sereia, princesa e a ô Ela é, ela é, ela é Ela é, ela é, ela é, ela é caledor Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô Para falar com o negra, galeô, 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 tô